Música Verificamos um crescimento nas exportações nesse trimestre, comparativamente ao mesmo trimestre de 2018. As exportações totalizaram 3,2 bilhões de dólares, que representam um crescimento de 5,7% comparativamente ao mesmo trimestre do ano passado. Os destaques desse trimestre foram carnes, fume e seus produtos e produtos florestais. No caso do acumulado do ano, é interessante analisar que esse resultado positivo do trimestre ajudou a melhorar o resultado que tínhamos até então. É importante destacar o crescimento do setor de carnes. Tivemos a China como um dos países que aumentaram a demanda pela proteína animal gaúcha, mas também a Arábia Saudita, estamos reconquistando o mercado da Arábia Saudita. No emprego formal, no acumulado do ano, ainda nós temos números positivos nesse setor, que é muito relevante na geração de emprego e renda aqui no Rio Grande do Sul. São mais de 600 postos de trabalho criados em relação a 2018. Especialmente no terceiro trimestre de 2019, nós temos números negativos, mais de 9 mil postos de trabalho que foram perdidos, principalmente na indústria do fumo, concentrada na região do Vale do Rio Pardo. No movimento que é esperado, sazonal, muito parecido com o verificado em 2018, com o encerramento do beneficiamento do fumo, os trabalhadores tendem a ser desmobilizados nesse período do ano. E nós temos então ainda números positivos no acumulado do ano de 2019, portanto.